Vai ser foda, ó Bom dia, galera! Bom dia, velhinho! Mais um dia de pescaria pra mostrar pra vocês Tamo aqui nos Douradinhos, matando o Dourado Tá no dublê aqui, ó, Fabrício e Cássio Balboa tá dando... Velhinho, dois arremessos, dois peixes Tá nos dando o prazer de vir pescar com o Velhinho pela primeira vez No dia do aniversário dele, é mole? Parabéns pra mim e pra você Aí que honra, aí que honra Valeu, Balboa, tamo junto, felicidade, tudo de bom Valeu! Aí o Douradinho subindo aí, ó Ferrado também, ó E a Lamegueira comendo, ó Eita! Aí que beleza, show de bola É triplê, 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 triplê Eita, peixinho danado pra brigar Ó Coisa gostosa, hein? Vai quebrar a vara, ô, vai quebrar a vara, Fabrício Tá muito na ponta, hein? Ih, caralho Eita, Lelê, bora, bora, bora Pescar com esse velhinho 9702-830-860 É muito dourado, é muito dourado, é muito dourado Show de bola, show de bola Vambora, Rafinha Eita, Lelê, peixinho bom, hein, Bobo? Velhinho, você tá aí em Barra Grande, Elhinho? Aí, Elhinho Eu tô aqui com o velhinho, Elhinho Elhinho, olha a cor do bicho, Elhinho Olha lá, olha lá, o peixe chegando, o peixe chegando Coisa boa, hein? Elhinho, olha lá, Miguel, Elhinho Aí, ó Show de bola O Rambertinho é boa, hein? Muito boa, muito boa, hein? É isso aí, show de bola, show de bola, show de bola Vamos que vamos, 9702-830-860 Valeu, valeu, show de bola